Pegue o seu celular, vai aí no seu computador, no seu WhatsApp, adicione o WhatsApp da TV Leste, que é o 9911-1443, mande a sua mensagem que eu vou ler aqui no telão, tá na hora das mensagens, mas antes deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui, está fazendo aniversário hoje o meu amigo, meu irmão em Cristo, Alexandre Santos, o Alexandre, o filho da Dona Maura, esposo da Dona Raíssa, Deus te abençoe, meu querido, muitas felicidades nesse dia para você, está completando mais um ano de vida, né? Alexandre, é atleticano, Alexandre? É atleticano? Não, né? Alexandre, parabéns para você, obrigado pela sua amizade, obrigado pelo seu carinho, da sua família, da sua mãe, da sua esposa, de toda a sua família, que essa data se repita por muitos e muitos anos, vamos bater palma para ele, Lamanier? Bate palma aí, para o Alexandre. Ouviu aí, Alexandre? Parabéns, meu filho, parabéns, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Você é um bom menino, atleticano. 9911-1443, WhatsApp na tela, pegue o seu celular, manda a mensagem que eu vou ler aqui, vamos para a primeira mensagem, seu Valber, boa tarde, Saulo, aqui é a Elizabeth de Almenara, no Vale do Jequitionha, fico muito feliz ao assistir o Balanço Geral, que bom, dona Bete, que Deus abençoe todos vocês, mando um abraço para o Edmar e para os meus filhos, Kaelen, Fernando e Vitor, e um abraço para a minha netinha, Elisa. Dona Elizabeth, obrigado em primeira mão, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela senhora ficar feliz em assistir o Balanço Geral, um abraço, um abraço para os filhos dela, olha só, Kaelen, o Fernando e o Vitor, e também para o Edmar, e para a netinha Elisa, da dona Elizabeth, muito obrigada, diz ela, obrigado a você que assiste o Balanço Geral, dona Elizabeth, os filhos, e a netinha, e também o Edmar. Obrigado, dona Elizabeth, próxima mensagem, próxima mensagem, boa tarde, Saulo, Saulo, sou de Ipatinga, um abraço para você, obrigado. Saulo, por onde anda o Nicomed, Samile, está perguntando, mandou uma mensagem, o Nicomed, Samile, está de folga, 15 dias, né? Miniférias, 15 dias, ele retorna no dia 1º de setembro, eu estou aqui na apresentação do Balanço Geral, todas as segundas-feiras, até sexta-feira de 11h50, e no MG Record 5 para 7, Nicomed Felício está de férias, está de férias, ele volta no dia 1º de setembro, obrigado, Samile, pela pergunta, pela mensagem, Deus abençoe você, obrigado pela sua audiência. Próxima mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo, sou o Joãozinho de Bom Jesus do Galho, manda abraços aí para nós, Joãozinho de Bom Jesus do Galho, um abraço para você, um abraço para todo o povo aí de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, manda um abraço para a Eva do Santa Rita, aqui é o Tião. Alô, dona Eva, o Tião manda um abraço para você, o Tião manda um abraço para a senhora do bairro Santa Rita, maior bairro aqui de Governador Valadares, obrigado pela mensagem. É o Tião quem escreveu, pede um abraço para a dona Eva, para a Eva do Santa Rita. Próxima mensagem. Valber, boa tarde, olha só quem está aí, Saulo Bernardo e a todos os telespectadores, boa tarde com o Nico no BG, o programa é nota mil e com você também é nota mil. Obrigado, você é um profissional polivalente, sargento Washington Luiz da Polícia Militar, nosso amigo. Obrigado, querido, um abraço para você e a todos os policiais militares que eu conheço aqui em Governador Valadares, todos os PMs que trabalham incansavelmente para manter a ordem pública. aqui em Governador Valadares, o senhor é uma benção, obrigado pela mensagem, sargento Washington Luiz. Vem aqui, sargento, fazer uma visita a nós, Albuquerque Júnior, espero o senhor aqui, toda a equipe do Balanço Geral, tá bom? O que foi, menino? Tá me olhando? Nada, não. Próxima mensagem. Olá, Saulo, boa tarde, aqui é a Jaqueline do Jardim do Trevo, Governador Valadares. Mande um alô para o meu esposo, Fábio Júnior. Nós estamos aqui assistindo você, Jaqueline, casada com o Fábio Júnior. É o Fábio Júnior? Cantou? Não, né? É o Fábio Júnior, esposo, jogador, que jogou no Cruzeiro, no Atlético também não, né? É o Fábio Júnior, casado com a dona Jaqueline, do bairro Jardim do Trevo, aqui em Governador Valadares. Fábio Júnior, um abraço para você, meu querido. Um abraço para a Jaqueline que está assistindo, os dois assistindo o Balanço Geral do bairro Jardim do Trevo, aqui em Governador Valadares. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo, sou o Gustavo, de Rio Claro, interior de São Paulo. Olha só de onde o Gustavo está assistindo o Balanço Geral, de Rio Claro. Rio Claro, miguinho. Interior, hã? Pertinho. Rio Claro, interior de São Paulo. Está assistindo o Balanço Geral pelo Facebook. Facebook.com.br TVLeste, você assiste o Balanço Geral de qualquer parte. Olha aí, facebook.com.br TVLeste, você assiste o Balanço Geral de qualquer parte deste planeta. Gustavo de Assis, assistindo o Balanço Geral de Rio Claro, São Paulo. Obrigado, Gustavo, pela mensagem. Deus o abençoe. Próxima mensagem. Oi, Saulo Bernardo, queria falar que você é nota mil. Amo vocês. Mando um beijo para o Pedro e para a Clara. Sou de Governador Valadares. Quem escreveu é a Ana Flávia. Ana Flávia, obrigado, viu, pela mensagem. Obrigado pelo carinho. Um abraço para o Pedro e um abraço para a Clara. Escreveu a Ana Flávia de Governador Valadares. Mande a sua mensagem. No próximo bloco tem mais.